Deus escravo de medo, Senhor, aleluia, aleluia, santo, santo, santo é o teu nome, santo é o teu nome, Senhor, grande é o teu nome, Senhor, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Aleluia, santo, santo é o teu nome, santo, santo é o teu nome, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e boa noite a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, hoje com o meu pastor, o pastor Adiel Santana. Nós vamos aqui bater um papo, falar da Palavra de Deus, daqui a pouco ele vai estar lendo o texto. E eu queria só te dizer que o pastor Adiel é meu pastor há mais de 17 anos. Eu sou membro da primeira igreja batista no bairro Milionários. O pastor Adiel que me batizou, me consagrou a pastor, melhor dizendo. E estamos ali no bairro Milionários, na rua Santa Alexandrina 573, fazendo o trabalho do Senhor ali. Eu estou muito honrado nesta noite de participar dessa live especial, juntamente com o meu pastor aqui nesta noite, o pastor Adiel Santana. Por favor, pastor. Deus abençoe a todos, é com muito prazer e neste momento com muito carinho. Estamos nesta live com todos e aqui com o meu amigo, pastor Elvis, homem de Deus, para falarmos da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é tudo que temos, porque a nossa força é a direção e nos momentos difíceis ela sempre nos aponta um caminho, uma direção. Deus nos ama. Deus ama você, Deus ama o pastor Elvis, Deus ama nossas famílias e a prova do seu amor é grandioso, porque a prova do amor de Deus é Jesus Cristo e a prova de que Jesus nunca nos deixa é a presença do Espírito Santo entre nós. Nós vamos orar neste instante e vamos abençoar sua vida, sua família, em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos nesta noite. Obrigado por mais esta live. Obrigado pelas pessoas que estão entrando, que já entraram, que o Senhor possa alcançar, meu Deus, cada coração nesta hora. Que o Senhor possa, meu Deus, renovar as forças dos Teus filhos. Que o Senhor possa, meu Deus, fazer algo novo para a vida dos Teus filhos. E usa a nossa vida nesses poucos minutos que vamos passarmos aqui juntos, falando da Tua Palavra, pregando a Tua Palavra. Usa a minha vida, usa a vida do pastor Adiel. E Deus, que o nosso coração seja cheio da Tua presença neste lugar, para que Deus, que nós possamos entregar aquilo que o Senhor determinou no nosso coração. Deus, eu te agradeço, creio no milagre que o Senhor há de fazer nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Vamos ler a Palavra de Deus lá no livro de Romanos, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 5, que diz assim. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência e a experiência, e a experiência e a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Vindo essa palavra e confortante ao coração de todos os nossos pastorelos, como você vê essa revelação tão profunda da Palavra ministrada ao nosso coração, e ainda mais num momento como este que estamos vivendo, de inquietação, de medo, de insegurança, de tribulação, realmente que se exige um momento como este, sobretudo paciência. É verdade, pastor. A Palavra de Deus, ela existe para nos consolar, ela existe para nos corrigir, e ela foi escrita por Deus, através da vida de homens, para nos orientar. E nesse momento de tribulação, como foi a canção que se iniciou nessa live, nós não somos escravos do medo. E como a Palavra aqui diz, as tribulações, ela vai produzir paciência. E pastor, eu tenho uma experiência para contar nisso, quando eu já membro de IBM, Liliane Grávida, eu não sei se o senhor vai recordar disso, mas eu sei que o senhor vai recordar, mas foi uma experiência tremenda no momento de tribulação, que eu estava passando com a minha esposa. Eu cheguei para o senhor, pastor, me empresta dez reais, para eu comprar um prestobarro, para a minha esposa. E o senhor tirou os dez reais do bolso e me deu. Colocou no meu bolso, vai meu filho. Como o senhor sempre chamou a gente, vai meu filho, vai lá comprar. Naquele momento de tribulação, Deus, através dos seus, suprindo as necessidades. Mas a sua necessidade naquela hora era dez reais. Era um prestobarro e Deus supriu aquela necessidade. Então, em meia dificuldade, Deus vai gerar no nosso coração essa paciência. E eu quero deixar o seu povo falar de paciência e junto a gente chegar ali os quatro tópicos que tem esse que o senhor viu. O que a gente pode, podemos observar, é que Deus se importa conosco. Ainda que nas pequenas coisas, como o prestobarro, foi essa experiência que você viveu. E vimos o amor, a preciosidade do carinho de Deus em atender uma coisa tão simples. Pequenas coisas, mas elas se tornam importantes, ainda mais no momento em que estamos necessitados. Nós percebemos, no texto que diz, que temos que haver esperança. E nos momentos de tribulação, ou nos momentos de maior necessidade, é a oportunidade que temos de exercer no nosso coração a esperança, a fé. Quando você fica naquela expectativa de que vai haver uma conquista e que Deus haverá de nos ajudar. Porque em momentos como esse estamos tão fragilizados, tão fracos, que achamos que não podemos. E na verdade não podemos, então Deus vem em nosso socorro. A Bíblia diz, no texto que lemos, que a tribulação vai produzir a paciência. A paciência é algo que precisamos ter em momentos quando estamos atravessando por uma tribulação. Porque senão, aí nós seremos acometidos de ansiedade, ficaremos até loucos, não dormimos, ficamos... Há uma perturbação e a paciência vai nos ajudar a esperar a passar por aquela situação difícil. Voltando aqui na sua experiência que você viveu, e hoje viu a paciência que você teve, às vezes, de ser socorrido em pequenas coisas, mas era o bastante... Quando estamos atravessando o deserto, realmente não temos muitas coisas, são as coisas necessárias. E você teve aquela paciência de não desistir, de aplicar fé para poder chegar na frente com a vitória nas mãos, para depois a gente viver uma outra realidade, diferentemente de que estávamos naquele momento. Então, a paciência nos dá a oportunidade de chegarmos à vitória, como você tem vivido ao longo da sua experiência. Aí vem, entra naquela outra parte da experiência que conseguimos. É verdade. E o diabo, ele trabalha, quando estamos na tribulação, ele trabalha para tirar sua paciência. Ele trabalha para você desistir. Ele trabalha para você ficar brigando, discutindo, trazendo para si mais confusões. É assim que eu vejo. Então, quando você exerce a paciência, e eu tenho aprendido a exercer a paciência no falar, nas respostas que nós damos às pessoas, nos olhares que nós olhamos para as pessoas, isso tudo é exercer a paciência no dia a dia, a paciência com os nossos filhos, a paciência com as nossas esposas, que nós temos que ter dobrado a paciência com as nossas esposas, que elas são as bênçãos na nossa vida. Então, a paciência tem que ter, e tem que existir. E isso é treinamento. E essa paciência, como disse o pastor Diel, quando você começa a entender isso e viver isso, você vai ver a mão de Deus te conduzindo para o propósito dEle. Quer ver eu continuar a falar do meu testemunho de paciência? Neste exemplo que eu dei aqui do Preston Barba, eu entrei no supermercado para comprar o Preston Barba. E teve uma menina que me tratou tão bem, ela estava cheia de paciência, mas cheia, cheia. Ela me tratou tão bem naquela hora, naquele momento difícil na minha vida, naquele momento tribulado, que ela exerceu tanta paciência na minha vida, que eu fiquei abismado da maneira que ela me tratou aquele dia. Eu fiquei assim, apaixonado da forma que eu fui tratado por aquela moça. um deserto de um ano e três meses, sem ter dinheiro para levar para casa, e uma pessoa me tratou com o maior carinho, com o maior respeito. Então ela exerceu a paciência dela, e aquilo eu fui contagiado. E ao decorrer aqui até o termo da live, que falta ainda dez minutos, eu vou chegar no que aconteceu no final, nesse testemunho, através do que nós estamos falando aqui nessa noite, Pastor Diabo. Essa paciência que nos leva também à experiência, à esperança, nós dois temos um temperamento um pouco parecido, nós somos meio parecidos, e eu sempre fui muito temperamental, e a gente vive às vezes altos e baixos, quando uma coisa não dá muito certo, a gente vai para uma melancolia, e quando as coisas vão bem, a gente salta de alegria, de conquista, e vivemos às vezes um sentimento de muita euforia, mas às vezes também de melancolia, quando não dá certo algo. O que vamos perceber ao longo da vida, da experiência que a gente vai tendo, é que as tribulações e nem as dificuldades, elas não nos matam. Elas nos fazem, no final, nos fazem ainda mais fortes. E a experiência que a gente vai adquirindo, a gente vai percebendo que, se eu venci ontem, o que eu estou vivendo hoje, dificuldades, certamente eu irei vencer. E às vezes a gente, aí é preciso de ter a paciência. E nesses, ao longo da vida, eu já vivi muito esses altos e baixos. Às vezes uma coisa não dá certo, às vezes eu estava num problema, eu ia ficar nervoso, agitado, não dorme direito, bate uma ansiedade e tal. E eu já percebi, por exemplo, com a minha esposa, a pastora Marli, mesmo nos momentos desses, ela, no seu silêncio, e no silêncio dela, passado, ela chega próximo de mim e diz, olha, não se preocupe mais, porque o Espírito Santo me disse. Isso também, isso é maravilhoso demais. Então, quando uma pessoa pode expressar, dizer, o Espírito Santo derrama a paz no coração, somente daquele que está agitado, que ele também para, e aí a gente vai ter que parar para ouvir o que o Espírito Santo tem a nos dizer. Porque essa esperança que vai ser produzida, não traz confusão, porque é o amor de Deus que está derramado no nosso coração, pelo Espírito que nos foi dado, como diz o apóstolo Paulo. Então, eu já percebi que hoje, eu sou menos ansioso, ainda mais nesse momento de pandemia, por exemplo, se fosse outro tempo, eu estaria meio preocupadíssimo, sem dormir direito. Eu já percebi que eu sou menos ansioso hoje do que já fui um tempo atrás, já fui menos preocupado hoje do que já fui um tempo atrás, porque a vida também vai nos ensinando que, na verdade, quem cuida de nós é Deus. E, pastor, quando o senhor estava falando dessa experiência, eu acho que cada momento difícil que nós passamos, que você está passando, isso só vai te fazer crescer para você passar por outras dificuldades como elas nem se estivessem existindo. Não sei se você está me entendendo, eu estou te falando o seguinte, que eu, no meu primeiro deserto, eu achei que não ia sair dele. Tinha dia que eu tinha fé para ressuscitar um defunto, tem dia que a minha fé estava enterrada. Hoje não. Hoje eu posso te dizer com toda convicção no meu coração que a experiência que Deus tem trazido na minha vida, pastor Diel, tem me feito viver em paz, com qualquer tipo de problema. O problema hoje não tira meu sono. E você não pode ficar escravo disso. Não pode. Você tem que viver. Você tem que ser feliz. Você tem que lutar. Essa experiência de vida tem que fazer você amadurecer. Deus a cada dia vai tirar os carrapichos da nossa vida. Deus a cada dia vai acrescentar a experiência para Ele mostrar que lá na frente nós podemos mais. É um degrau a mais que nós vamos subir a cada dia através das experiências com Deus. E quando nós temos experiências com Deus, nós não podemos ter dúvida daquilo que Deus faz conosco. Então, essa tribulação me ensinou muito. Veio a paciência. E dentro dessa experiência, naquele dia do Presto ao Barba, eu olhei bem nos olhos daquela menina. A minha vida não tinha perspectiva naquele dia. Mas a experiência que Deus estava gerando dentro do meu coração me fez profetizar. Abri a boca e profetizei naquele momento de dificuldade. Eu falei, filho, um dia você vai ser a minha funcionária. Olha o que eu falei para essa menina depois de pegar 10 reais emprestado com o meu pastor para comprar um Presto ao Barba. O supermercado estava fechando. Mas não é fechando de fechar, é fechando de falir. A minha esposa falou para mim, você está ficando doido depois de falar de dentro? Eu falei, por quê? A menina está ficando desempregada porque o supermercado está falindo e você está prometendo ela emprego e você acabou de pegar 10 reais emprestado? Eu falei, não. Você vai ver. Essa moça vai ser a minha funcionária. Essa experiência com Deus te gera fé. E nessa fé, você tem que profetizar. Você tem que trazer a existência àquilo que não existe. E logo no segundo, na última palavra, nós vamos concluir isso. É, porque em algumas circunstâncias da vida, parece que a fé da gente toma asas e voa para longe. Muito longe. E graças a Deus, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda em nossas fraquezas. A palavra diz que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Nós somos pecadores e todos nós dependemos de Deus. Nós somos salvos não pelo aquilo que fazemos, mas no que cremos. não naquilo que somos, aquilo que Jesus é em nós. E isso é muito profundo. E isso nos leva a todo esse jogo de palavras que o apóstolo Paulo coloca aqui nesse texto de Romanos. é nada mais do que um relacionamento de vida prática que temos com Deus e a nossa própria existência que é feita de dificuldades, é feita de conquistas, é feita de alguns fracassos, algumas derrotas, mas é feita também de bondade. e tem alguns momentos também que nós nos perdemos, mas o Espírito Santo sempre nos acha e nos fala assim. Nos nos trilha novamente. Nos nos trilha no caminho de novo. Porque nunca há confusão, mas é sempre há uma certeza, há uma confiança de que Deus está cuidando de nós, que Deus nos ajuda, que mesmo nesses momentos complicados que às vezes, no exercício de nossa fé, é justamente por isso que o Espírito Santo está em nós, para nos dar direcionamento para que a gente possa viver como filhos de Deus que somos. E aqui no final fala, né? A esperança não traz confusão porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa esperança, ela sempre tem que existir no nosso coração. Sempre. A esperança, ela te motiva a viver. Quando você crê em alguma coisa, ela te motiva a viver. E nós cremos em Jesus. Nós cremos que o Espírito Santo foi nos dar. Então isso nos motiva. Sabemos que vamos vencer, sabemos que vamos superar. E terminando o meu testemunho, um acontecimento, no meu testemunho de um ano e três meses, sem levar um real para dentro de casa, hoje eu posso dizer, quando essa menina, quando Deus me colocou lá na Câmara Municipal, ela trabalha comigo há sete anos. Eu liguei para ela, não esqueci dela, e falei, vem trabalhar comigo. E hoje está lá trabalhando comigo. Então, eu quero que você entenda isso. Você não é escravo do medo. Não é escravo do medo. A tribulação produz perseverança. A perseverança produz a paciência e a experiência. Produz esperança. Não tenha medo. Não tenha medo. Deus está no controle da sua vida. Deus não perdeu o controle de nada. De nada. Você pode ter certeza disso que eu estou te falando. Deus não se esqueceu de você. Ele não te abandonou. Mesmo a mãe que amamenta um filho se esquecer dele, eu jamais esquecerei de ti. Assim diz o Senhor. Ele não se esqueceu de você. E, pastor Diel, quer colocar mais alguma coisa, pastor Diel? Não, eu só quero dizer, pastor Elvis, que a esperança nos dá a graça de um novo amanhecer. Amém. E é verdade. É verdade. A esperança nos dá a graça de um novo amanhecer sempre. Sempre. e eu quero orar por você. Falta quatro minutos para a live terminar e eu vou sair daqui. Estou indo para o monte. Está indo eu, pastor Davi, para o monte. E eu quero orar por você lá. Se você tem algum pedido de oração, deixa aí no Facebook, no Instagram, que eu vou levar para o monte agora. Vou tirar a foto lá, vou filmar lá. Estaremos lá no monte daqui a pouco. Já vai dar oito e meia. Eu devo chegar lá por volta de nove e meia e ia por aí e vamos sair de lá dez e meia da noite. Assim, Deus permitindo. Eu quero orar por você. Deus abençoe você. Eu quero orar para você, para você, Deus trazer paz no seu coração nesse tempo de tribulação, nesse tempo de incerteza. No seu coração não tem que ter incerteza. Você não é escravo do medo. Então vamos orar junto nesta noite. Eleve seu pensamento a Deus agora. Agora. fala com Deus o que você mais necessita aí agora. O que você mais necessita da sua vida? É Deus te libertar deste medo? É Deus tirar esse medo da sua alma, do seu coração? É Deus abrir uma porta de trabalho para você? Hoje eu recebi um testemunho de uma pessoa, uma pessoa amiga. Testemunho dele contando. Não sei se foi através das orações das lives, mas eu mandei o convite da live e ele falou Pastor Elvis, Deus abriu uma porta para mim, para trabalho. Estou trabalhando no home office. Eu falei, o que é isso? Como é que acontece esse negócio? Deus pode fazer. Deus pode fazer qualquer coisa. Então eu quero abençoar a sua vida nesta noite. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos neste momento aqui, eu e o Pastor Adiel. O pastor que o Senhor pôs na minha vida. O pastor que me pastoreia porque eu não sou órfão. Deus, o Senhor não deixou ninguém órfão. Deus, o Senhor ama os órfãos. O Senhor ama os órfãos. Então, Deus, eu louvo a Deus pela vida do meu pastor que há 17 anos me pastorei. Deus, obrigado. Obrigado pela casa dele, pela família dele. Obrigado, meu Deus, pelas pessoas que estão vendo esta live. Deus, visita cada coração. Agora, tira o medo do coração. Tira o medo da alma dos teus filhos. Eu repreendo todo o espírito do medo na sua vida. Você é um valente de Deus. Você é um valente de Deus. Você pode todas as coisas daquele que te fortalece, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele pode mudar a sua história. Deus, arranca o medo, arranca a angústia, arranca o choro. Você que fica chorando a noite inteira. Deus está trazendo paz no seu coração. Você deita e começa a chorar. Todo espírito de depressão na sua vida vai embora. Vai embora pelo poder que é no nome de Cristo Jesus. Você vai chorar de alegria. Você vai começar a receber as boas novas, as coisas que Deus determinou para a sua vida. Amém. Amém. Esse choro seu acabou. Acabou. Pai, em nome de Jesus, visita cada larga. por favor. Esse momento de dificuldade é no mundo inteiro, Senhor. Mas o Senhor, o Teu sangue nos protege. O Teu sangue nos purifica. O Teu sangue afasta todo o mal das nossas vidas. Amém. Senhor, eu te peço por cada larga. Em nome de Jesus. Que a Tua paz reine em cada larga. eu agradeço o Senhor nesta noite por estar aqui. Amém. e abençoe todos vocês em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida e daqui a pouquinho eu estou lá no monte orando por você. Manda aí o seu recadinho, manda aí o seu pedido de oração e se você puder compartilhar, compartilhe. Compartilhe porque é para a glória de Deus. Aqui ninguém quer aparecer. Ninguém quer aparecer aqui. eu quero que a palavra de Deus chegue aonde ela tem que chegar. E Deus sabe quem precisa de ouvir isso. Deus sabe. Se você quiser compartilhar, compartilhe. E obrigado por você estar aqui conosco. Deus abençoe você. Graças e paz. E semana que vem nós vamos ter a live da oração da cura e da libertação. Eu vou te avisar na semana que vem. Deus abençoe e um abraço.